Então pessoal, o que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui é o jardim, ó O jardim esse tá bonito, ó Bastante plantas É um jardim grande, ó Vários vasos aqui Nós estamos aproximadamente hoje com 135 vasos Tem as roseiras aqui, ó A rosa amarela Tem aqui a rosa Olha que bonita é essa Tem aqui o brinco do princesa Enfim, tem vários vasos aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui o que tem acontecido Em uma só noite Olha só Ataque das formigas, ó As formigas descobriam aqui onde estão os vasos E durante a noite Uma noite só Atacaram o jardim, ó Olha aqui como ficou Ó Tem uma roseira aqui atrás que ela acabou Ela liquidou com a roseira Olha, olha a roseira como ficou Ela acabou com a roseira Atacou a roseira Acabou com a roseira completamente Aí o que você tem que fazer? Você tem que descobrir se elas estão ainda aqui na área E eliminá-las o mais rápido possível Eu vou mostrar pra vocês aqui um produto Que é iscas para formigas, ó Isca mix É, iscas para formigas Um pacotinho de 50 gramas Acho que eu paguei esse aqui, acho que foi R$2,50 O que você tem que fazer o que você tem que descobrir Onde elas estão De onde elas estão vindo Para que você consiga Eliminá-las, né Eu já descobri aqui o caminho delas, ó Elas estão vindo aqui da Mais uma vez aqui do vizinho, ó Estão vindo pelo muro Elas vêm de longe Muitas vezes elas vêm de longe Para atacar o seu jardim Atacar a sua horta Acabar de vez com as suas plantas na sua casa Estão fazendo a festa Aqui já tem um pouco de vaso aqui, ó Vaso de flores aqui Onde tem a rosa ali que ela atacou E ela continua atacando as plantas, ó Ela continua atacando as plantas Aqui o que nós vamos fazer Nós vamos colocar essas iscas para ela aqui E eu vou colocar aqui na mão Para vocês verem como que é essa isca Ela vai levar isso aqui para o formigueiro E elimina completamente o formigueiro Ó, elas estão passando aqui, né Então a gente não coloca em cima No trilho onde ela está passando Nós vamos colocar do lado, ó Assim, essa é a maneira correta, ó Colocar do lado Que é para não atrapalhar Um caminho De onde ela está passando, ó Aí logo ela vai Ela vai parar para pegar Então no caso quase que emergencial agora Eu vou ter que aplicar ele aqui, ó No caso quase que Aplicar bastante aqui Daqui eles vão levar Vamos ver se ela leva daqui para o formigueiro Agora Porque ela começa a pegar Ela já está pegando aqui, ó E dá para ver que ela começou a pegar já, ó Ó Aqui ela começa a pegar já a isca Aí ela para de atacar sua planta E vai pegar essas iscas aqui E já aparecem aqui pegando, ó É muito bom É muito bom esse Essa isca aqui É muito boa Ela age muito rápido A formiga aceita ela de forma rápida Aí você observa que eu não cortei, ó Não bloqueei, ó Não bloqueei a passagem dela A trilha dela Porque se você colocar a isca em cima da trilha Ela vai acabar abandonando a trilha E vai fazer outra trilha E o veneno vai ficar aqui parado Então você tem que fazer paralelo E deixar que ela encontre a isca Não atrapalhando a trilha que ela está fazendo Ou seja, logo ela para de fazer esse caminho aqui para a trilha Ela vai vir até aqui e voltar Levando a isca Levando a isca daqui para o formigueiro Eliminando todo o formigueiro lá Olha lá, ali ela já começa pegando a isca, ó E levando para o formigueiro A sensação é muito rápida Ela aceita muito rápida essa isca aí E ela praticamente vai parar A gente vai sacar as plantas lá E vai ficar só aqui na isca e voltando Para o formigueiro Bom, agora você já pode ver aqui, ó Tem várias já Pegando a isca E levando para o formigueiro, ó Praticamente ela elimina É eliminado todo o formigueiro lá E ela... O interessante é o tamanho que ela pega também Para transportar, ó O peso bem acima do dela Eu consegue transportar O peso muitas vezes acima do peso dela Ou seja, bem mais acima do peso dela Já viu ela transportando Tá aí, pessoal Coloquei as iscas aqui Agora é só esperar o resultado aí A redução já reduziu bastante aqui, ó Das iscas aqui para frente Ela está indo para cá, ó Das iscas aqui para frente Já quase não tem Formiga indo Em direção às plantas lá Tem uma só indo para mim aqui Ó, com a chuva tirada lá Mas a grande parte já ficou bloqueada aqui, ó Bloqueou aqui já Onde são as iscas para elas levar Tem um monte que está levando as iscas, ó Um monte que está levando as iscas Para o formigueiro Quando você vai já ela levando a isca O veneno já para o formigueiro Embaixo tem mais vinho, ó Então essa isca, esse veneno aqui É muito bom, ó A formiga, ela Você acabou de colocar A formiga, ela Já pega e já vai levando para o Para o formigueiro, ó Muito bom Olha aí Aí tem umas que já estavam no jardim lá Levando algumas coisas, ó E a partir daí Nós começamos já a levar as iscas Então você vê a trilha Ela vem aqui, ó Ela vem aqui, a trilha, ó Ela vem vindo, né Ó Ela vem vindo Quando chega aqui nas iscas Ela pega Ela para aqui nas iscas E pega a isca Para levar para o formigueiro Daqui para frente, ó A trilha dela se acaba, ó Não tem mais Ela não dá um segmento mais na trilha Porque a grande parte, a maioria A maior parte delas ali Ela fica aqui Onde estão as iscas Ela volta daqui Onde estão as iscas para o formigueiro Ó Essa aqui, por exemplo Ela vai vindo, ó Aí ela não encontra mais a trilha Para seguir Ó Aí ela vai acabar voltando Ó Não tem mais a trilha, ó Ela iria seguir Onde ela vai Aí Aí ela perdeu a trilha, ó Olha assim aqui Ela não tem mais como seguir a trilha Aí ela acaba voltando, ó Elas acabam voltando Porque não encontra mais a trilha Esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês hoje aqui Mais uma vez Relacionado a formigas aí E Espero que tenham gostado Caso gostou É Clique no joinha aí Dá um like aí no vídeo aí Isso vai ajudar bastante Com nós aí, tá bom? Forte abraço O canal é com todo mundo Serginho da Vila E não se esquece, hein Não se inscreveu? Se inscreve aí no canal Vídeos novos Terças e quintas Sempre às 19h E o vídeo extra aí Aos domingos às 10h Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau